Agradecimentos ao nosso Deus, ao Criador do Céu e da Terra. Amados, a criação do nosso Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, e às cinco e meia da tarde estaremos em live e temos uma convidada especial, tá? Aleluia, ela vai trazer a oração para nós nessa tarde. Amém, a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos subindo, vamos que vamos, buscando o nosso Deus, o Criador do Céu e a Terra. Estou um pouco ofegante, irmão, porque está subindo, né? Mas é maravilhoso quando a gente chegar lá em cima. A presença de Deus é maravilhosa, tá? Aleluia, glória a Deus. Olha que lindo, amados. Seu morte rei das hoje, estamos na parte da tarde. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estará de manhã também. Aleluia, glória ao nosso Criador. Aleluia, Deus. Eu vou deixar aqui a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso se cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amado, eu não posso estar filmando a missionária, porque estou esperando ela. Tá, amados? Depois eu vou mostrar que está eu e ela nesse monte. Aleluia. Olha a parte de lá. Glória a Deus. Deus, eu elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não, tu esquinajará. Nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A paz do Senhor, amados. Até mais tarde, às cinco e meia da tarde, onde eu entrarei lá, vi. Para estarmos juntos. Amém? A paz, amor?